Olá, eu sou o Derivan, o Barman, e vou estar apresentando para vocês aqui mais um Momento Sapucaia. E hoje vamos usar a nossa Sapucaia Cristal, uma cachaça envelhecida há dois anos no barril de amendoim e que dá uma suavidade maravilhosa ao nosso coquetel. Fantástico, pessoal. Para isso, nós vamos estar utilizando aqui abacaxi, a fruta sem a polpa ou sem a casca, somente a polpa. Nós vamos usar o abacaxi cortado em cubos, morangos, fantástico esse morango. Depois nós vamos colocar aqui o açúcar, uma colher de açúcar, lembrando a vocês que, claro, dependendo da fruta, agora que você for fazer a sua caipirinha, você prestar atenção que há frutas mais doces, então diminua um pouco o açúcar, né? Olha, depois de amassarmos aqui bem o nosso morango e o nosso abacaxi, em seguida nós vamos colocar gênero. E agora nós vamos colocar a nossa Sapucaia Cristal, que vai dar esse sabor rico, maravilhoso, bem nosso, né? Sapucaia, lembrando a vocês, a cachaça que foi pioneira na exportação, né? Para nós brasileiros, motivo de orgulho. Agora nós vamos colocar um pouco mais de gelo, né? Para que facilitou bem a mistura, né? Aquela quantidade de gelo. Para finalizar, nós vamos utilizar aqui um pouco da polpa do maracujá. Desta forma, olha, jogando aqui em cima, para dar um charme, um perfume bem nosso, maravilhoso. Está aqui a nossa Tropicalha. Espero que vocês gostem. E mais receitas interessantes, para que você possa receber bem os seus amigos, está em chefetv.com.br.